Será que você pode continuar erguendo glória ao nome do Senhor neste lugar? Eu posso ouvir o som da noiva do Senhor É um som de amor, de um coração alegre, de um coração grato ao Senhor Por isso erga suas mãos aos céus e eu quero continuar Juntamente com vocês Expressando ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração E o desejo mais profundo do nosso coração Que Ele aviva, que Ele avive esse tempo Que Ele avive a nossa geração Será que você tem esse desejo também? Erga suas mãos aos céus Coloca uma das mãos em seu coração Eu quero te convidar a adorar juntamente conosco, aleluia Começa em mim Muda o meu interior Pois tudo em mim precisa ser mudado Eu quero mais fome Eu quero mais sede Veja em mim Veja em mim Se existe algum caminho mau Eu tenho fome Eu tenho sede Fui atraído E constrangido E constrangido Eu quero mais sede Eu quero mais sede Veja em mim Traz um renovo Traz um renovo em minha geração Vá de novo Traz um renovo Traz um renovo em meu coração Vá de novo Faz a chama da tua glória Traz um renovo em meu coração Traz um renovo Traz um renovo Traz um renovo em meu coração Traz um renovo em meu coração Traz um renovo em meu coração Que seja o meu prazer Te adorar Que eu não veja a hora Passar Apaixonado eu quero estar Faz de novo Traz um renovo Em minha geração Faz de novo Faz a chama Em meu coração Que seja, que seja Que seja o meu prazer Te adorar Que eu não veja a hora Passar Apaixonado eu quero estar 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 Você pode repetir isso mais uma vez Com o dom do seu coração Que seja o meu prazer Te adorar Que eu não veja Que eu não veja Qual a nossa Apaixonada quer estar Apaixonada quer estar Apaixonada quer estar Quando a gente está apaixonado A gente não vê a hora passar Porque a gente tem prazer em estar na companhia Daquela pessoa Exatamente essa paixão Que nós devemos ter pela presença do Senhor É que quando a gente Entrar no nosso secreto Que a gente não fique olhando a hora Não, mas que a gente fique lá Orando, adorando E exaltando o nome dele Sem se preocupar Se já passou uma, duas, três horas Porque isso não importa É isso que está apaixonado E é por isso que é tão importante Que você erga as suas mãos ao céu E com todo o teu ser Declare e louva essa canção ao Senhor neste lugar É que as suas mãos ao céu Que seja o meu prazer Prazer te adorar Que eu não veja a hora Que eu não veja a hora passar Apaixonada eu quero estar Apaixonada eu quero estar Faz de novo Faz de novo Faz de novo Faz de novo Traz um renovo Em minha geração Faz de novo Faz de novo Da Tua glória, dê em meu coração Mais uma vez, faz Faz de novo Traz um remoto Em cada geração Faz de novo Faz a chuva da Tua glória Dê em meu coração Que seja o meu prazer Te adorar Que eu não venha a hora passar Apaixonado eu quero estar Apaixonado eu quero estar Apaixonado eu quero estar Seja o meu prazer Te adorar Seja o meu prazer Te adorar Que eu não veja Que eu não veja Que eu não veja A hora passar Apaixonado eu quero estar 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 Obrigado.